Uou, 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 uou É nego drama, nego drama Entre o sucesso e a lama O povo, meu viado, no motel que entrou a cama Nego drama, então pega a visão que eu já me explana Então pega a visão que tu lima Agora é semana, tampa dura No record vejo tudo tem futuro Você serve pra viado, tampa dura Gosta de um palmo, outro, outro Pega a visão, aí, tá negado Eu vou te amassar aqui nessa sessão E tu é quente, maquinista, não tem mal Aí eu dirijo, pique, esconde de piroca Faz o cu de esconderijo Pega a visão que eu mando assim E eu pulo no sapatinho Vou roubar, ganha de mim Então pega a visão, maluco, nada Eu vou te roubar, eu vou te roubar Eu vou te roubar, eu vou te roubar Você tá ligado, roubar, eu vou te roubar Sua vida, aí, na roda do time Que piranha não é bem-vinda Você tá ligado, eu vou te pio Na dona florinda Caralho Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Aí, meu bem, o fio é só que o escale O mano pega a visão Se liga no meu papo é muita reclamização Sabe por que, meu mano? A rima é muito louca Parenta e se me segura, porra Tira o pino da boca Aí o bagulho é sério Falou sua fontaninha Você tá ligado, mano? Eu sigo aqui com alegria Aí o bagulho é sério Aí, você perdeu Foi batalhar no real Lá, só se fudeu Aí o bagulho é real Eu tava presente Você tá ligado, mano? Que o povo é ser inteligente Aí o bagulho é sério, mano Tu é vacilão Tu quer gastar, quem caralho? Seu pêncio bate no chão E o bagulho é doido, meu mano Eu tô improvisando Você quer gastar, querendo a moral da fita Sua gengiva e seu pêncio A frente do rito, tá? Aí o bagulho é doido Eu tô te passando Você tá ligado, eu faço Eu tô te improvisando Aí o bagulho é doido, meu mano Tu se fudeu Se o povo é viado Bado a gente pra você, mano Deixa eu dar problema aqui Esmaga ele, mano Olha só no cristal Eu vou esmagar isso pela sala Que eu sou do fêncio só com o cristal Aí o bagulho tá grego Meu mano, eu tô te gastando O bagulho tá sério Eu vou lá no sininho Eu vou lá no papo Eu tô improvisando É só pra você Pra parada firma Que tá forte Dá um sorriso A sua gengiva parece Com o Xbox Mas tá ligado, meu mano Vou descer pra depois O seu pêncio botando ali Parece dois controles de pregões Mas tá ligado, meu mano Eu chego gastando sua cara Você tá ligado, parceiro Que eu chego fazendo Que a rima é rara É só pra você ver Aqui no improvisado Tá de naipo Nem tenta, meu mano Tudo é nem avançado É tipo o som dos amigos Que os caras largou no passado Você tá ligado, meu mano Que eu chego fazendo No improvisado É só pra você ver É um bagulho que eu sou cabuloso Lá no real você tava falando dos amigos Sabe que você pagou de invejoso Eu fui amassando Na batalha do real É isso, né? Aí Pois é, meu Deus Eu não lembro não Vou tentar lembrar Aí a tal da batalha do real Que eu fui amassando Aquela lá que você nem foi convidado Foi essa? Desculpa, assim que eu falo Você tá ligado, é que é parceiro Tá ligado, eu vou me balo Meu peito, pôs no chão Aí Tchau, tchau, velho, pã Depois ele subiu No peito da tua irmã Tá ligado, é que eu falo Aí você tá ligado, mano Que eu tô no talo Aí, meu mano Que a ideia que é certa Que porra é essa? MC sapando Cabe uma pereleca Cabe uma pereleca Eu tô ligado Aqui é o John que bota No princípio Eu tô meio razão E tomando O cristal italiano Pode apagar o flash Que o porão do bordo já tá aceso Agora eu tô ligado Que também fazendo Aí você tá ligado Que é se desenvolvendo Não quer desafiar Eu não tô te entendendo Talvez safado Igual o Vasco Ela tá subindo e descendo Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado Você tá ligado O balão da batalha Que o balão do... Descerou 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 Caralho Caralho É o que na hora fez MC John MC Padura Boa no dia Rostou da Renda do Brissário MC Padura MC John MC John MC Padura Tercerou 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 Caralho 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 Quem terminou começa Vai dar merda Vai dar merda Caralho 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 Você tá ligado Que parceiro Eu ligo Hotmail É Hotmail É Wig O jeans é notório Big Mas é notório Que tu é Big Para de graça Meu mano Vota amanhã Porque o bagulho É muito sério Chega o fumo mudar O seu beijo bateu no chão Depois volta a me arrumar Só que cê se fugiu Tá pegando o sujeito meu Meu boy Renan Para de cá O menor Tá ligado Assim deixou falar Que o nome dela Renança É como esbargalhar Na hora de graça Meu mano Que eu vou baixando O bagulho é muito sério E eu chego improvisado Aí cê tá ligado Escuta o que eu tô aqui dizendo A sua mãe é igual flagrante Da pica do doido Sempre sai vencendo E o que tu falou O bagulho é muito sério O seu negócio O seu negócio O bagulho é sério O rap aqui é máximo O seu negócio 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 É só pra você ver Aí cê se o cunha Sua mãe também consegue ser pior Que o Bernabéu O que é Bernabéu? O que é que tu tá falando Assim eu vou comer O bagulho é sério Tá ligado assim É o caminho No freestyle Como eu botei No estilo Bernardinho Eu não te pergunto O que é que tu falou Aí o bagulho é sério Que a rima é sem calor É tipo o Bernardinho Eu aí O que cê tá falando O seu peixe vai colando Assim eu passo o pancão Tu não sabe o que eu falei Tá ligado Verso o pancante Meu freestyle é de fitness O bordo não entende Bagulho é muito louco Tá bem o posto melhor Cê tá ligado O que gosta de você Cheira com a bordo O bordo não entende Aí salve o Pelé Mas eu entendo Seu pela-saco Da xereca da sua mulher Aí tá do meu corpo Sabe o que eu tenho A minha filha é sério Pai a minha filha 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 M.C. John, M.C. Padura M.C. John, M.C. Padura M.C. John, M.C. Padura